Alô, Moarama, aquele abraço. Este foi o tema da campanha que incentivou a comemoração do Dia do Amigo, comemorado nacionalmente em 20 de julho. A intenção era atrair a população para a principal avenida da cidade, onde juntos, todos a abraçariam, simbolizando uma grande amizade. Neste 20 de julho, todo o comércio de Moarama abraçou mesmo a cidade. Se mobilizou aqui na Avenida Paraná para mostrar a importância de valorizar um amigo. Para a presidência da ASIL, uma cidade que leva amizade no significado do nome e no slogan, a ação é mais do que representativa. Moarama é a cidade alta onde os amigos se reúnem, né? E eu acho que é uma data importante para nós reunirmos o amigo para esse abraço agora de manhã. Eu acho que a importância desse trabalho de situação comercial e as outras entidades, nós estamos fazendo campanha convidando os empresários, e principalmente os consumidores, a comprar no comércio de Moarama. E hoje é uma campanha diferente, o convite não é para que eles venham comprar, mas sim participar desse abraço fraterno, de mostrarmos o porquê o Moarama é a capital da amizade. E foi bonito de ver. As pessoas aderiram à campanha e mostraram que a amizade é mesmo um ponto forte do Moaramense. Algumas lojas prepararam até cartazes. A gente vendo essa data importante da comemoração do dia do amigo, nada mais justo do que a gente fazer uma homenagem para o nosso cliente, que também é o nosso amigo, então a gente colocou o dizer na faixa, né? Loja Sálper abraça o nosso amigo cliente, porque na verdade nós do comércio, do varejo, estamos todos mais do que varejistas, somos amigos, né? Então é mais uma homenagem mesmo que nós teríamos a intenção de fazer o nosso cliente aí de Moarama e região, que vai estar nos prestigiando hoje, nesse bonito evento aí que teremos hoje em Moarama, né? Eu particularmente faz um ano que eu estou na cidade, então me sinto muito bem aqui, é um povo bem acolhedor mesmo, pessoal bem carismático, então realmente faz jus ao nome, né? Nossa equipe percorreu parte da Paraná e conseguiu registrar o grande elo formado entre as pessoas, todas de mãos dadas, sem dúvida uma data que ficará marcada na história da cidade. O carro do corpo de bombeiros desfilou pela avenida e por onde passava, arrancava um grande ola dos grupos de amigos. A ação do abraço gigante foi finalizada com mais abraços e elogios. Moarama é considerada cidade e o lugar onde os amigos se encontram, então nada mais de momento que nós demonstrarmos para a nossa cidade e para a nossa comunidade o amor que nos une em torno do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. É muito bom abraçar os amigos, hoje está fazendo muita falta para todas as pessoas, um dá um abraço no outro e hoje foi o nosso dia de abraçar a nossa cidade. A brinquedoteca da Unipar também entrou no clima do dia do amigo e promoveu uma atividade diferente para as crianças. Histórias, brincadeiras e troca de afeto marcaram a tarde dos pequenos. A brinquedoteca é um dos projetos de extensão do curso de pedagogia e é muito apreciada pelos baixinhos de o Moarama e região.